No Brasil a cada ano, 30 mil jovens são assassinados Desses, 77% são pretos Números que ultrapassam do Sudão, Afeganistão e Iraque Aos pretos do Brasil, estamos em território inimigo Faz tempo, hein? Camberda, bote, te leva, te oprime, te quebra e te fode, man Chapada forte, atira, te mata, são índios da morte, man Crime, mas crime praticam e ainda te diz que protegem, man Fada fodida que cospe na vida e detona sua vibe, man Pronto pra caçar, eles saem pra pegar você Querem te encontrar, pra te roubar e pra subir você Nossa verdade julgada num cano que só cospe chumbo, enfim Quem viu, não viu, viu, quando percebe já tá num barril De que lado tá, não importa se quer sobreviver Mesmo sem moscar, vão te enquadrar e forjar pra você Fico ligado porque vão jogar a culpa do bagulho em mim Me fazer falar e a covardia toda a assumir Não vá mostrar, cê dança Falou demais, gerou desconfiança Na quebra tal, ou em qualquer lugar O seu dinheiro já virou fiança Eu e um parceiro num carro Sofremos em quadro pesado, man Uma blitz gambé, te rouba e te diz Tá tranquilo, man Tá de caramba ou buzu Se te enquadrar os culaches é só um Não dá trabalho nenhum Bota na conta que já foi mais um Quantos foram jaz Se perguntarem nem sabem dizer Sei que querem mais Cada vida que se vai dar prazer Para os que calam a voz e a vida De famílias inteiras sim Engatilhados estão na busca do dinheiro Que querem de mim Não vão perguntar Atiram primeiro pra depois saber Vão até criar uma cena de crime Só pra te fuder Espancamento que faz assumir As tretas e os bagulhos sim Engatilhados estão na busca do dinheiro Que querem de mim E se pra você tá de boa Essa porra aqui vai ser cobrada Quando eles entram até matam Crianças na nossa quebrada E do mais forte tá no seu revólver Resolve a parada Ninguém assume o estrago Que faz a bala disparar Se pra você tá de boa Essa porra aqui vai ser cobrada Quando eles entram até matam Crianças na nossa quebrada E do mais forte tá no seu revólver Resolve a parada Ninguém assume o estrago Que faz a bala disparar Não vão gostar Cegança Falou demais Gerou desconfiança Na quebrada Ou em qualquer lugar O seu dinheiro Já virou fiança Não vão gostar Cegança Falou demais Gerou desconfiança Na quebrada Ou em qualquer lugar No seu dinheiro Já virou fiança Não vão gostar Não vão gostar